Yeah, yeah, oh Darro glocada, cromada na cinta Darpe de burra e vozes em coleira Do fuzil, tá de pente alocado Mas na tropa não tá pra brincadeira Ford voado, não tira da vida Tchau pra cromada, não age da vida Vou roubar tesouro, foda-se a polícia Não rouba da crana, foda-se a polícia Crime no sangue, bate de frente com a gangue Glock no cinta com o neck arrogante Marra de brabo, fingiu que é façante